Hoje eu vou te falar, vou te ensinar e vou te passar os 5 passos que você precisa seguir pra você ganhar dinheiro através da internet e dinheiro através do marketing digital. Então se você quer ganhar dinheiro todos os dias através da internet, através do marketing digital, eu vou te passar os 5 passos que você precisa seguir pra você vender aí na internet todos os dias. Então fique nesse vídeo até o final e bora lá pro vídeo. Opa! Fala galera, Rafael aqui e nesse vídeo de hoje eu vou te falar e vou te ensinar e te passar os 5 passos que você precisa seguir pra vender e começar o seu negócio online através do marketing digital. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí porque toda semana tem conteúdo de valor que vai te agregar muito. Então fique nesse vídeo até o final e bora lá pro vídeo. Já estamos aqui, preste muita atenção que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro pela internet. Isso mesmo que você tá ouvindo, como ganhar dinheiro pela internet. Aqui eu vou te passar o passo a passo, o guia completo, 5 passos a passo que você precisa seguir pra você ganhar dinheiro através da internet, beleza? Então preste muita atenção nessa aula aqui, preste muita atenção nesse conteúdo que vai te agregar muito. Tá vendo esse conteúdo? Já pega e aplica essas estratégias pra você aí começar a ganhar dinheiro através da internet, beleza? E aqui eu vou te passar os 5 passos a passo completos pra você vender através da internet. O passo número 1, o primeiro passo que você precisa fazer é criar conta nas plataformas. Existem várias plataformas diferentes como Hotmart, Brape, Monetize, Eduiz e Crify. Essas são as principais plataformas de afiliação, onde a gente se afilia a um produto. Exemplo, essa plataforma aqui é a plataforma mais conhecida, por exemplo, a plataforma da Hotmart. Eu vou aqui na plataforma da Hotmart, em aqui mercados de afiliação, aqui tem vários tipos de produtos, beleza? Tem tanto produto digital e livros digitais que são e-books em PDF. Exemplo, eu vou pegar aqui, vou pra baixo, beleza? Preste atenção, você vai ver que tem vários tipos de produto aqui dentro da plataforma da Hotmart. Você pode filtrar por categoria, vou voltar aqui, ó, mais recomendados, que são os produtos que aparecem aqui em cima, que a própria Hotmart recomenda, beleza? Por exemplo, ó, esse curso de barbeiro online, é um produto aí que custa R$297,00 e cada venda que você realiza dele, ou seja, você ganha R$186,97 uma única venda, beleza? Primeiro aqui eu vou te passar sobre as plataformas e depois vou te passar sobre a estratégia de venda. Então é muito importante que você fica nesse vídeo até o final, se você quer vender aí através da internet, quer começar o seu negócio online na internet. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento Método Vendas Automáticas, um treinamento 100% focado em tráfego pago, e também vou deixar um link do treinamento que eu recomendo muito, que me ajudou muito ao longo de mais de 3 anos vivendo no marketing digital, que é o Fórmula Negócio Online. O link vai estar aqui embaixo da descrição desse vídeo. E os produtos que mais vende aqui na Hotmart, exemplo, os mais quentes são os produtos, por exemplo, aqui, ó, 150, a temperatura significa que o produto vende muito. Vamos aqui mostrar todos, vou te mostrar aqui a plataforma da Hotmart, beleza? E aqui você pode dar uma viajada para você escolher um bom produto, beleza? Então essa daqui é a plataforma da Hotmart, os produtos que mais vende são os produtos mais quentes, beleza? E aqui, ó, tem a plataforma da Bripe também, que é uma plataforma especializada ali em produto digital, livros digitais que são e-books em PDF, mas ela é bem vista mais como vender produtos físicos. Essa é a plataforma da Bripe, ó, aqui em loja, ó, tem vários tipos de produto, ó, produto para queda de cabelo, produto para fígado, produto para emagrecimento, produto aqui de sexualidade. Então tem vários tipos de produtos, ó, produtos para pele, produtos aqui para cabelo, ou seja, tem vários tipos de produto dentro dessas plataformas que você pode se afiliar a esses produtos, ou seja, e vender através da internet, vendendo, você consegue ganhar a sua comissão. Vou pegar aqui como exemplo, ó, esse produto aqui, ó, vamos aqui, ó, Fignar, que é um produto para fígado, mais informações, e aqui eu também consigo ver, exemplo, ó, eu consigo ver quanto eu ganho de comissão para vender o produto. É muito bom você escolher produtos que te paguem acima de R$100 de comissão, porque assim você vai ter menos trabalho para vender e também você vai conseguir, assim, fazer ali um dinheiro a mais. Por quê? Porque os produtos ali que pagam acima de R$100 de comissão já dá para fazer um bom dinheiro, você aplicando o que eu vou te ensinar daqui para frente, beleza? Por exemplo, um frasco custa R$197,00, eu ganhei R$98,00. Três frascos, R$297,00, eu ganhei R$148,00. Cinco frascos, R$397,00, eu ganhei R$198,00. E doze frascos, R$697,00, eu ganhei R$348,00. Você viu como que é lucrativo? Se você for somar e pôr na ponta do lápis aqui, por exemplo, se eu fazer uma venda de R$100 por dia, me gera R$3.000 por mês. Então, essa é a plataforma da Bripe, é uma plataforma mais conhecida como vender produtos físicos, beleza? Mas tem vários outros tipos de produtos que você pode estar explorando. E tem também a plataforma da Monetize, que ela é bem famosa para produto físico também, beleza? Vou te mostrar por dentro aqui essas três plataformas, Hotmart, a Bripe e a Monetize. Aqui na Monetize em vitrine, ó. Aqui tem vários tipos de produto, ó. Ó. E aqui funciona da seguinte forma. Aqui, bar significa a temperatura máxima da plataforma, ó. Sem bars, aqui na Monetize, significa que ela está com a temperatura muito alta. Ou seja, os produtos estão vendendo muito. Ou seja, está vendo, ó. Life Detox Black é o mesmo produto que tem aqui na Bripe. Também você encontra dentro da plataforma, ó. Life Detox Black, dentro da plataforma da Monetize. Tem vários tipos de produto que tem em uma plataforma e também tem na outra plataforma. Então, essas plataformas aqui são excelentes para você começar a ganhar dinheiro na internet. E, sucessivamente, você aplicando as estratégias que eu vou te passar daqui a pouco, você vai conseguir realizar as suas vendas. E tem essa outra plataforma aqui, a Eduz, que também tem a plataforma da Qify. E agora a gente vai aqui direto para o passo número 2. Preste muita atenção nisso daqui, que é muito importante essa aula você prestar atenção e também aplicar as estratégias. Beleza? Aqui no passo número 2, depois que você criou conta nas plataformas, beleza? Escolha uma plataforma aí para você atuar. No mínimo duas plataformas já para você começar. Está ótimo. O passo número 2 é você definir o nicho para atuar no mercado de afiliado. Os melhores são Renda extra, que são produtos que ensinam as pessoas a ganhar dinheiro na internet. Relacionamento, beleza? Esses produtos também tendem a vender muito. Emagrecimento também tendem a vender muito. E sexualidade também tende a vender muito. Então, o passo número 2 é você precisar definir o nicho, beleza? Que você vai atuar. Não queira vender de começo muitos produtos. Assim você não vai conseguir vender. Se identifica com um produto dentro dessa segmentação, renda extra, relacionamento, emagrecimento e sexualidade. E começa a divulgar através da internet, beleza? E assim sucessivamente você vai conseguir trazer as suas vendas. E aqui o passo número 3. Preste muita atenção. Você precisa saber escolher um bom produto com uma boa página de venda. O que é que eu quero dizer para você? Eu vou aqui na plataforma da Bripe, por exemplo. Eu vou clicar aqui nesse produto, por exemplo, Fignar, novamente. E aqui eu vou te mostrar aqui a página de venda. Eu vou ver a página de venda desse produto, beleza? Então você precisa saber escolher bons produtos com boas páginas de venda. Por exemplo, esse produto aqui para fígado. Atenção, últimas unidades com 70% de desconto. Fignar, que é um produto para físico. Restare a saúde do seu fígado com apenas 20 gotas ao dia. Ou seja, já tem uma promessa muito forte. Essa pessoa tem problema de fígado, ou seja, e essa página aqui converte muito. É uma página que tem vídeo de venda. É uma página aí que tem os benefícios do produto. É uma página aí que também fala dos benefícios. Tem um doutor aqui falando sobre a composição do produto. Tem aqui todo o relatório. Tem o vídeo da fábrica também produzindo o produto. Isso ajuda muito na página de venda, beleza? E vamos descer aqui para baixo. Tem prova social de pessoas que adquiriu o produto, tomou, teve bons resultados. Então aqui você precisa saber escolher bons produtos aqui no passo número 3 para você atuar dentro do marketing digital. E assim você trazer bons resultados. E assim facilita o processo de converter a venda com mais facilidade, beleza? Você precisa ver. Será que essa página de venda, esse produto, se eu tivesse problema no fígado? Será que se eu entrasse aqui dentro eu compraria esse produto? Então você tem que se colocar no lugar do cliente. E assim sucessivamente, se você saber escolher bons produtos com boas páginas de venda que te paga uma comissão acima de R$100, sucessivamente você vai ter menos trabalho e fazer mais vendas e colocar mais dinheiro no bolso. E te lembrando mais uma vez, o link do meu treinamento vai estar aqui embaixo da descrição desse vídeo. O método vendas automático e o treinamento que eu sempre recomendo também, que é o Fórmula Negócio Online. O link vai estar aqui embaixo da descrição desse vídeo. E aqui a gente vai para o passo número 4. Preste muita atenção, a gente vai para o passo número 4. Preste atenção aqui e vamos aqui, beleza? Preste atenção. Aqui no passo número 4, preste atenção o que eu vou te falar aqui. Isso daqui é importantíssimo para você aplicar. Você pode vender através do tráfego orgânico se você não tem dinheiro para investir em tráfego pago. Ou seja, você pode criar conteúdo através da internet sem investir dinheiro para vender esses produtos. Como atrair compradores? Você pode utilizar tanto o Instagram de nicho, criar um TikTok de nicho e criar um canal no YouTube. Ou seja, um canal autoridade ou mesmo um canal dark. Ou seja, criar conteúdo falando de um determinado assunto. Ou seja, você pode tanto utilizar o Instagram para vender esses produtos. Você também pode utilizar o TikTok para vender esses produtos. E também você pode criar um canal dark, onde você cria vídeos, revistas dentro da plataforma do YouTube. Isso sem investir dinheiro, beleza? Se você não sabe o que é um Instagram de nicho, eu vou te mostrar aqui agora. Por exemplo, eu vou aqui no Instagram. Aqui dentro do Instagram, eu digitei a palavra-chave Gotavita. Se você olhar aqui, é um perfil que cria conteúdo. Ou seja, falando do produto Gotavita. É um produto que tem na Bripe, tem na Monetize e tem em outras plataformas. É um produto para diabetes. Se você ver, Gotavita combinação exclusiva. Aqui a pessoa posta stories. Todo dia, a pessoa engaja o perfil. É um perfil que está com mais de 7 mil seguidores. Ela posta reels constantemente. Tem aqui um destaque que também é bem relevante. E também tem um link aqui na bio. Se a pessoa clica aqui, a pessoa já vai direto para um link. E aqui no link, a pessoa clicando, já joga a pessoa para aqui. Gotavita site oficial, promoção frasco, atendimento no WhatsApp. E a pessoa está vendendo até outro produto aqui dentro. Ou seja, isso daqui é um Instagram de nicho. Onde você cria uma página dentro do Instagram e começa a postar conteúdo daquele determinado assunto, daquele determinado produto. Como eu te falei, você está vendo essa aula aqui? Se identifica e vai aplicar a estratégia para você ganhar dinheiro na internet. Beleza? Então, isso daqui é um Instagram de nicho. Agora, criar um TikTok de nicho, você também pode ir lá no próprio TikTok. Eu vou aqui no TikTok. E digitei a palavra chave Gotavita na rede de pesquisa do TikTok. E aqui você vai ver que tem vários vídeos. Tem várias pessoas falando bem desse produto. Ou seja, a pessoa cria um perfil dentro do TikTok. E também começa a postar vídeo, começa a postar conteúdo. Aqui dentro do TikTok você não precisa gravar nenhum vídeo. Basta você vir aqui e abaixar esses vídeos e repostar. Basta você vir aqui e abaixar esse vídeo e repostar no seu perfil. Você pode também postar aqui dentro do seu próprio perfil do TikTok e dentro do seu perfil do Instagram. Então, aqui dentro do TikTok você também pode criar um perfil de nicho, onde você não precisa aparecer. E você vai vender organicamente. Beleza? Você vai atrair muitas pessoas que têm interesse nesse produto, nesse assunto. E assim, sucessivamente, você deixando o link na bio ou botão do seu WhatsApp, você vai conseguir realizar aí boas vendas. E aqui, por último, para você atuar no tráfego orgânico, você pode criar um canal. Seja autoridade, um canal seu mesmo, falando de um determinado assunto, de um determinado produto. Beleza? Ou pode criar um canal dark. Por exemplo, eu vou aqui na plataforma do YouTube. Presta atenção. Aqui eu digitei a palavra-chave gota vita na rede de pesquisa do YouTube. E aqui apareceu, ó, várias pessoas, ó, ó, 5 mil visualização, mil e pouca, mil e pouca, 114 mil. Ou seja, são pessoas que criam, ó, canais aqui dark, ou seja, um canal que a pessoa fala de um determinado produto ou de vários tipos de produto. A pessoa cria vídeos dentro do YouTube organicamente e ela dá uma CTA. Ah, ou seja, ela quer vender um produto através daquele vídeo. Então, existem essas três modalidades para você atuar. Aí, é as que mais funcionam dentro do tráfego orgânico. Criar um Instagram de nicho. Criar também um TikTok de nicho. E também criar um canal autoridade, que pode ser um canal onde você vende produtos que ensinam a pessoa a ganhar dinheiro através da internet. E também um canal ali que você fala de um determinado assunto, igual esse daqui, vendendo algum tipo de produto, beleza? Essas três estratégias funcionam muito bem para tráfego orgânico, beleza? E aqui, preste muita atenção à última estratégia. Essa estratégia aqui é a que eu mais utilizo de hoje em dia, beleza? E a que tende a dar resultado mais rápido, beleza? E aí, presta atenção que essa estratégia aqui, número cinco, é a estratégia poderosíssima que você pode aplicar no seu negócio online. É você divulgar através do tráfego pago. Essa é a melhor maneira de vender mais rápido todos os dias no automático. Você pode vender através do Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, ou seja, rede de pesquisa e também rede de display, beleza? Eu vou aqui no meu Facebook e eu vou te mostrar como funcionam os anúncios dentro do Facebook. Eu vou vir aqui, ó. Ó, isso aqui já é um anúncio, ó, patrocinado. A pessoa tá anunciando dentro do Facebook, beleza? E vou vir aqui, ó, por exemplo, mais um anúncio, um anúncio de carro aqui da Mercado Livre. Vou descer aqui e vai aparecer mais anúncios patrocinados, beleza? Aqui, ó, mais um anúncio patrocinado também do Google. Ou seja, aqui dentro do Facebook Ads, a gente consegue anunciar tanto dentro do Facebook e também tanto dentro do Instagram, porque é a mesma empresa. Eu vou aqui, ó, no meu perfil do Instagram, beleza? Se você não segue eu, já segue eu lá, Rafael Carlos Bezerra, beleza? E aqui eu vou te mostrar, ó. Ó, ó, aqui vai aparecer, ó, que é um anúncio patrocinado, ó. Por exemplo, ó, automatiza a recuperação das suas vendas. Ou seja, a gente consegue rodar anúncio dentro do Facebook, através do Facebook Ads, todos os posicionamentos e também dentro do Instagram Ads. Ou seja, todos os posicionamentos. E a melhor forma de você vender mais, alcançar muitas pessoas sem precisar aparecer, sem criar conteúdo, sem precisar falar com ninguém, ou seja, é através do tráfego pago. Através do tráfego pago você vai atingir muitas pessoas, tanto no Facebook Ads quanto no Instagram Ads, beleza? Então os anúncios dentro do Facebook e dentro do Instagram funcionam dessa forma. E aqui também essa ferramenta é incrível, que é o maior buscador do mundo, ou seja, a gente consegue rodar anúncios dentro do Google Ads. Tanto na rede de pesquisa quanto na rede de display, beleza? Se você não sabe o que é a rede de pesquisa do Google, exemplo, eu coloquei aqui na palavra-chave Gotavita na rede de pesquisa do Google, ou seja, patrocinado, 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 ou seja, as pessoas já vêm aqui dentro da rede de pesquisa do Google pesquisar pelo assunto, pesquisar por alguma coisa que interessa a ela e também comprar. Se a pessoa vem aqui na rede de pesquisa do Google e digita a palavra-chave Gotavita, ou seja, essa pessoa já está com a intenção de comprar o produto Gotavita. ou seja, a gente já consegue anunciar para quem já quer comprar o produto, beleza? Então essa é a rede de pesquisa do Google. Essa estratégia aqui é muito boa para você estar aplicando aí para vender através do tráfego pago, beleza? Então ali é a rede de pesquisa. E a rede de display, como que funciona a rede de display? A gente cria um anúncio dentro do Google Ads e o anúncio aparece lá dentro do YouTube, ou seja, vou te mostrar aqui na tela do computador para você não ficar com dúvida. Por exemplo, esse canal aqui, Escola para Esteticista da Larissa Costa, tem 236 mil inscritos. E se você olhar aqui do lado direito, patrocinado, compre agora. Ou seja, esse anúncio aqui com esse banner significa que é um anúncio na rede de display do YouTube, onde a gente cria uma campanha dentro do Google Ads e joga para dentro do YouTube ADS. Ou seja, as melhores estratégias para se você quer vender o mais rápido possível, você precisa aplicar as estratégias de tráfego pago. Mas se você não tem dinheiro para aplicar tráfego pago, aplica as estratégias anteriores que eu te expliquei aqui nesse vídeo. Faz todos os dias, não seja aquele tipo de pessoa que faz um dia, outro dia, não. Faça todos os dias. Assim, sucessivamente, você vai levantar caixa, dinheiro, e depois você pode ir para o tráfego pago. Então, esses cinco passos a passos que eu te passei aqui é fundamental para você começar o seu negócio online, ganhar dinheiro na internet de forma profissional e, assim, sucessivamente, viver do marketing digital, beleza? Se você ficou nesse vídeo aqui até o final, já comenta aqui embaixo. Está vendo esse vídeo? Aplica essas estratégias e vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento o método vendas automático, um treinamento 100% focado em tráfego pago e um treinamento que eu sempre recomendei e recomendo muito, que é o Fórmula Negócio Online. Muito obrigado e até o próximo vídeo.